Bom, Kerrigan, é melhor você se explicar. Que informações são essas que veio partilhar conosco? Há uma nova supermente se desenvolvendo em Char. O quê? Impossível. Por que razão acreditaríamos nas suas palavras? Porque eu não sou mais a assassina irracional que você enfrentou em Char, Zeratu. A supermente morreu. O maldito controle que ela exercia sobre mim acabou. Eu sei que é muita informação de uma vez, mas vocês têm que acreditar em mim. Tem muita coisa em jogo. Impossível. Não deem ouvidos a essa coisa infestada. Isso é o maior absurdo que eu já ouvi na vida. Cale esse judicante. Continue, Kerrigan. Pelo que percebi, boa parte dos celebrados renegados liderados por Dagote uniram-se para formar uma nova supermente. Por ora, a criatura está em fase de maturação. Ela ainda não é capaz de dominar o enxame. Mas mesmo assim, Dagote e os demais detêm controle sobre a maioria das castas. Os dois celebrados que vocês eliminaram pertenciam ao exército de Dagote. Olha, eu não preciso dizer o que vai acontecer se aquela coisa se desenvolver por completo. Garanto que se ela despertar, vai me controlar totalmente igual da outra vez. Eu não quero que isso aconteça e tenho certeza que vocês também não. Mesmo que você esteja falando a verdade, nossa prioridade é salvar este planeta. Não atacar a nova supermente. Temos que encontrar os cristais Uraji e Kallis antes que todos acabemos mortos. Então eu ajudo na sua busca. Se vocês derrotarem os Anx renegados daqui, Dagote e sua Laia perderão força. Filhos, ponham de lado o medo e a apreensão e concentrem-se em atingir nossos objetivos. Por ora, Kerrigan vai ajudá-los nas tarefas adiante. Entendo que ela já os antagonizou no passado, mas no momento, o importante é que os nossos destinos convergem. Dêem tempo para ela demonstrar seu valor e talvez velhos inimigos se tornem aliados imprescindíveis. Procurem pelo cristal Uraji no planeta Braxis e não deixem que nada lhes impeça de reavê-lo. Faremos conforme seu desejo, matriarca, mas entenda que não perdoaremos os crimes cometidos por Kerrigan contra a nossa raça. Executor, prepare as tropas. Partiremos para o planeta Braxis antes da próxima lua. Ok, vamos lá. E a gente vai finalizar já. A gente vai salvar aqui, galera. A gente vai salvar aqui, galera. Me explique uma coisa. A Kerrigan ali, ó. Por que o seu povo deixou um cristal tão sagrado nas mãos dos Terranos? Não deixamos. Tempos atrás, este mundo era uma colônia Protoss chamada Kirathor. Quando o conflito entre as tribos se intensificou, o planeta e o Uraji foram abandonados. Os Terranos só se estabeleceram recentemente. O que foi agora? O que foi agora? Pousado. Ok, bora lá então. Zapalabás. Transmitir. Confirmado. Jumé. Vamos jogar eles pra cá. A gente pega toda essa galera. Vamos ver se a gente acha o cristal aqui. Pousado. Seus guerreiros estão enfrentando ele. Só mandar. Seus guerreiros estão enfrentando o inimigo. Seus guerreiros estão enfrentando o inimigo. Seus guerreiros estão enfrentando o inimigo. Eu sei. Deixa eles lá. Deixa eles lá. Tá bom. Executor. Seus guerreiros estão enfrentando o inimigo. Seus guerreiros estão enfrentando o inimigo. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Deixa eles lá. Seus guerreiros. Não conseguiremos transdobrar portais intergalácticos para cá. Seus guerreiros estão enfrentando o inimigo. Seus guerreiros estão enfrentando o inimigo. Seus guerreiros estão enfrentando o inimigo. O cristal está aqui, meninos. Tragam uma sonda para coletá-lo e já podemos ir embora. Fez um bom trabalho, Kerrigan. Você é repleta de surpresas. Talvez eu a tenha julgado mal. Depois do que aconteceu, não posso te culpar. Vamos terminar logo o serviço.